Essa semana eu me deparei com o mesmo assunto de três pessoas diferentes. Elas me perguntaram, como é que você consegue ter foco pra ler tanto sem perder a concentração? Daí eu pensei de compartilhar o assunto com vocês. Sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou Ana Luisa Temponi, escritora e conflitadora das coisas que eu gosto. Google, criadora de conteúdo. Bem, como eu estava dizendo, essa semana eu me deparei com três pessoas falando a mesma coisa pra mim que não conseguia ter foco pra sentar e ler bastante e que tinham vontade, mas não sabiam por onde começar. Me fizeram a mesma pergunta, como é que você consegue ter esse foco pra tanto, né? Então, antes de começar a falar sobre isso, eu queria falar sobre o conceito de tanto e pouco que difere pra cada um. Cada pessoa tem um ritmo diferente, uma vida diferente, afazeres diferentes, vontades diferentes e tá tudo certo. Eu sempre repito que leitura não é competição. Aí, mas aí chega aquela pessoa e diz Nossa, mas fulano leu 12 livros do mês. Que bom pra ele, se fulano consegue assimilar 12 leituras, 12 histórias, 12, enfim, coisas diferentes, Ótimo, que bom, fulano, leia. Aí a mesma pessoa chega Nossa, mas você só leu 5. Que bom pra mim, né? É o que deu. Enfim, é assim que eu enxergo as coisas. Tá tudo, tudo certo. Nem que você leia um, enfim, um conto por mês, tá tudo certo. O meu normal, hoje em dia, né, atualmente, é de 5 a 7 livros por mês, depende do que eu tenho pra fazer, naquelas semanas, enfim. E eu respeito muito os meus momentos e as minhas vontades sem me forçar a nada, sabe? Eu gosto de organizar as coisas porque eu acho que eu funciono bem desse jeito. Mas me forçar a fazer algo que eu não quero, eu não faço. Porque aí não flui. Então tudo que eu começar a falar aqui, se você acompanha esse mundinho de produtor de conteúdo literário, talvez seja mais do mesmo. Mas se você não faz parte desse mundinho, talvez o que eu falho aqui tenha algum sentido e possa te ajudar em alguma coisa. Ou assim, eu espero. Eu nem sempre fui uma leitora tão ávida assim como eu sou hoje. Eu tenho hábito de leitura desde criança, com o Gibi de Turma da Mônica e, posteriormente, alguns outros livros, né? Tipo, Harry Potter, que eu acho que foi o primeiro romance, assim, que eu li. Não sei, posso estar enganada, mas eu creio que sim. É desde muito cedo esse hábito. Isso não quer dizer que se você começar agora, você não vai ter o hábito. Eu acho que isso não tem tempo, sabe? Não tem época. Só tem um começo, seja ele onde for na sua vida. Mas, enfim, esse hábito de ler tanto assim é de uns anos pra cá. De coisa de uns 3 anos pra cá. Teve um ano, acho que foi em 2018, é, foi. Foi em 2018 que eu olhei e falei, nossa, eu li dois livros no mês. Eu não era assim, eu lia mais, né? Eu tinha perdido o hábito completamente numa meiuca aí. De uns anos de 2000 e... Entre 2015 e 2018, eu acho que eu perdi legal esse hábito. Depois eu retomei. E aí foi em 2018 que eu olhei pra trás e falei, caramba, se eu quero começar a escrever, se eu quero ser escritora, eu preciso ler mais e preciso ler um pouco de tudo. Disclaimer! Se você quer ser escritor, não tô falando que isso é regra não, tá? Isso é pra mim. Mas é fato que quanto mais você lê com um olhar crítico, além de apreciar a história feito com entretenimento que era, mais te ajuda a desenvolver suas próprias ideias depois. Isso é inegado. Enfim, aí eu decidi que eu precisava aumentar o consumo de novas histórias, de histórias diferentes e tal. E aí eu comecei a ler um pouco mais frequentes. Foi nessa época que eu conheci um site chamado Goodreads. Eu não sei se ele tá traduzido ou não, eu não tenho certeza. Eu acho que não sei em inglês, não sei. Posso falar uma besteira, se eu tiver falando besteira, me fala aqui embaixo, porque eu realmente não lembro agora. O Goodreads, ele age feito o Scooby, né? É, o Scooby é BR, né? Ele marca lá as leituras que você tá fazendo e tal. A interface do Goodreads é terrível, mas eu adoro ele e eu me acostumei com ele. E ele é bem confuso, só que ele tem o tal do Reading Challenge, né? Nada mais, nada menos do que uma meta de leitura anual que você coloca. Eu acho que o Scooby também tem algo assim, mas eu realmente tenho muita dificuldade com o Scooby. Eu deveria tentar melhor olhar com o meu carinho pra ele, porque eu acho que é puro... Eu dou no meu mesmo, não no Scooby. Enfim, aí eu uso o Goodreads pra isso, pra estabelecer essas metas. E aí, nessas metas anuais, eu fui colocando, né? Primeiro eu coloquei 10, depois eu coloquei 15, depois 20. Esse ano eu coloquei 25, mas eu já até passei isso, já até extrapolei. E ano que vem eu ainda não decidi ainda, porque tá cedo ainda, dá falta um pouco, né? Mais ou menos, né? Dezembro tá aí. Enfim, aí conforme o tempo, eu fui vendo como essas metas funcionavam pra mim. E aí eu fui tentando observar esse tipo de coisa. Então, a primeira dica básica aqui é procurar um tipo de leitura que vai te trazer algum prazer. Seja ficção ou não ficção, é procurar algum assunto que te traga alguma coisa. Porque se tu pegar um negócio que tu não gosta, vai ficar complicado, né? Então, se for de ficção, pega um gênero que seja do teu agrado, ou se for não ficção, que seja um assunto que te faça algum sentido. Aí você me pergunta, mas onde, Ana? Eu não sei por onde começar. Aí que eu aproveito pra fazer meu jabá aqui. Se você não me segue no Instagram, eu vou deixar o arroba na tela e na descrição. Assim como eu, existem várias pessoas que produzem conteúdo literário. Então, livro é o que não falta, indicação é o que não falta. Eu tô sempre tentando trazer resenhas de gêneros diferentes, de autores diferentes, enfim. Indicações e tal. E tem várias outras pessoas fazendo esse tipo de trabalho também no Instagram e no YouTube e em outras redes também. Em todas as redes sociais tem alguém fazendo esse tipo de trabalho. Então, qualquer coisa, me chama na DM lá no Instagram, que eu posso te indicar alguma coisa. Lá no feed tem um monte de coisa que se você tiver interesse de pesquisar, já tem bastante post que eu fiz sobre livros. Aqui também no canal já tem bastante vídeo com resenhas, indicações e outros assuntos diversos. Então, só dá uma voltadinha aí que pode ser que você encontre alguma coisa do seu interesse. E no caso, se eu não tiver lido alguma coisa que seja do seu interesse, me chama também que eu posso te indicar alguém que faça esse tipo de trabalho, que indique esse tipo de livro que você tá buscando. Uma outra tática que eu costumo utilizar quando eu quero ler alguma coisa nova é procurar na Amazon o nome de um autor que eu goste. Aí eu procuro lá, beleza, e aí ao invés de ficar por ali, eu vou na parte de baixo lá. Quem pesquisou pelo autor tal também tem interesse por, ou também pesquisou por, também... Enfim, é um negócio assim, não lembro exatamente o que tá escrito, mas é nesse sentido. E isso faz muito sentido, porque ele vai aleatorizar ali os similares àquele que você gostou. Pega um que você sabe que você gostou e procura desse jeito que ele vai aleatorizar algumas indicações similares. É, eu já encontrei bastante leitura bacana desse jeito. Enfim, procure sempre gêneros e autores que você sabe que vão te trazer algum prazer. A segunda coisa que eu sempre falo é, não se cobra e não se julga. Encontre o seu ritmo. Você não precisa ler 560 páginas por dia pra se considerar leitor. Se você ler 3 por dia já tá ótimo, entendeu? Assim, dependendo da sua vida, sabe? E só você que sabe da sua vida, das suas vontades, enfim, sabe? Então não se julga, não se critica. Não vai. Tá, aí você me diz, tá, eu tenho vontade de ler mais, mas eu não consigo. E aí tá tudo bem. Eu digo assim, a princípio, quando você não tá ainda com esse hábito desenvolvido, eu diria assim, tenta tirar uns 10 minutinhos do seu dia, 15 minutinhos do seu dia e lê lá 5 páginas. Não tenta começar com uma meta imensa, porque pode acabar causando frustração. Então se você quer partir do zero, começa de pouquinho em pouquinho que vai. Até uma hora que você vai achar confortável, aumentar esse número de páginas. Não necessariamente... E às vezes você nem vai passar por isso. Às vezes você só vai pegar e vai acontecer de você ler um monte de páginas. Então vai lendo. Começa de pouquinho em pouquinho. Vai ter uma hora que o seu ritmo vai aumentar. Você vai sentir isso. E também, se o teu negócio for 5 páginas por dia, beleza. O importante é que você tá lendo. A terceira coisa que eu quero comentar, que é uma coisa que me ajuda muito, e eu adquiri esse hábito, foi esse ano, eu acho, que eu leio mais uma coisa ao mesmo tempo. Tem gente que não gosta. E aí vai de cada um mesmo. Agora, por exemplo, quando tem um livro que eu acho que a leitura vai ser mais difícil, seja por tema, seja por tamanho, enfim, seja qual for o motivo, eu pego ele, leio ele durante todo o mês, praticamente, mas ao mesmo tempo eu vou lendo outras histórias no meio do caminho. Então, geralmente eu começo dois ao mesmo tempo. Mais do que isso, eu começo a me embolar. Mas dois vai. Porque também nem sempre eu tô com vontade de ler história X naquele dia. Às vezes eu tô com vontade de ler história Y. E aí pra não ficar travada, tipo, ah, meu Deus, eu não tô com vontade de ler, beleza. Eu fico migrando de história. Então é isso. Eu começo a ler dois ao mesmo tempo, e preferencialmente dois com gêneros diferentes. Por exemplo, eu tô lendo Mulheres Confiantes, da Tony Telfer, que basicamente fala sobre golpes e trapaças históricos feitos por mulheres. E é um livro de não-ficção. A partir do momento que é um livro de não-ficção, ele requer um pouco mais da sua atenção, porque não é o tipo de narrativa que desliza, né? É um relato ali. Ele tá te contando uma história de outra forma. Então, é outro tipo de informação que você tá adquirindo. Pra mim, é um tipo de leitura mais lenta. Então eu escolhi ele pra me acompanhar durante todo o mês, enquanto eu vou lendo outras histórias. Quer dizer, outros livros, né? E aí eu vou lendo ficção, no caso. Aliás, alguém tem interesse nesse livro aqui? Que eu fale mais sobre ele? Se quiserem, eu faço resenha aqui. Faz tempo que eu não faço uma resenha solo, né? Vocês gostam de vídeo de resenha solo? Vem tá cá embaixo, que eu preparo. Enfim. Junto a ele, eu escolhi mais quatro livros pra fazer a leitura, durante novembro. Um deles eu já até terminei, mas eu ainda não vou contar qual é. Se você me segue no Instagram, você já sabe, porque eu já soltei o spoiler lá mesmo, porque eu sou dessas. E os outros três, né? Então, nunca amei. Os outros três que eu escolhi são três narrativas, assim, de ficção, no caso. Daí fica mais fácil assimilar. Tem hora que eu tô mais afim de um, tem hora que eu tô mais afim de outro, e por aí vai. Então, quando eu vejo, fluiu. Assim, vai caminhando. E isso foi algo que eu encontrei recentemente, e fez sentido pra mim. Não sei se faz sentido pra vocês, mas é aquilo, né? Tem que testar. E isso de ler mais de um livro ao mesmo tempo, tem gente que não gosta, né? Como eu tava falando. Tem gente que prefere ler um de cada vez, e aí é aquilo. Gente, a gente não vai se entender se a gente não fizer a prática, né? Da coisa. Eu só me embolo quando eu pego dois livros de assuntos parecidos. Por exemplo, eu não consigo ler dois suspensos policiais ao mesmo tempo, mas eu consigo ler um romance romântico e um romance policial ao mesmo tempo. Consigo ler uma ficção científica e uma não ficção. Então, não tem muito segredo, né? O segredo, na verdade, é você procurar se entender, ver como você funciona, encontrar o seu ritmo, e testando também. E tem dia, por exemplo, que eu nem sei o que é livro, gente. Mas vai chegar um momento que você vai encontrar esse caminho aí que vai fazer sentido pra você, e pode ser que daqui a um ano esse caminho não faça mais sentido e você vai ter que mudar a tua estratégia. A gente muda o tempo todo, né? Eu acho, pelo menos eu mudo o tempo todo. Eu acho que todo mundo, né? Não sei. E o importante é ler, seja livro físico, digital, seja ficção, não ficção, sabe? Seja leitura clássica, contemporânea, não importa. As pessoas julgam muito esse tipo de coisa, é muito chato, sabe? O importante é você ler, não importa o teor da história. E por hoje é isso. Semana que vem, não esquece, vai ter a segunda parte dos livros lidos em outubro. Depois é boa, depois é boa beça. O primeiro já tá disponível, eu vou deixar no card aqui, o vídeo da semana passada. Então, semana que vem, não esquece, vai ter a segunda parte dos livros de outubro. Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita já pra se inscrever, ativar o sininho da notificação pra não perder nenhum conteúdo. E se possível, agradeço muitíssimo deixar aquele like pro YouTube e entender que esse vídeo é bacana e recomendar ele pra mais pessoas. Também vou deixar meu arroba do Instagram na tela outra vez e lembrando que também está na descrição. Por hoje é isso, gente. Até semana que vem. Tchau! Tchau!